Boa tarde, a número regimental, aberta a primeira reunião especial da Comissão Especial para emitir o parecer sobre a proposta da emenda à Constituição nº 4, 2019, na primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita, senhora deputada e senhores deputados, que regisse suas presenças nos postos de identificação. A presidência informa que não há ata para ser lida, tratando reunião para a primeira reunião para ser discutida. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se a candidatura do candidato Dalmo Ribeiro para o cargo de presidente. E para vice-presidente, deputada Leninha. A presidência submeterá as candidaturas de votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º, regimento interno, será eleito o candidato que tiver o número de votação, maioria de votos dessa comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Para o presidente, deputado Dalmo Ribeiro, em votação. Senhora deputada e senhores deputados de acordo, permanece como se encontra, aprovado. Agora... Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Eu voto sim, presidente. Para o cargo de presidente, para o mandato de presidente, receberam dois, três votos. Para o cargo de... para o... para o mandato de vice-presidente, pro cama eleito... Eu não posso pro cama eleito, né? Sim, o senhor pode, o senhor pode, não pode dar conta. Pro cama eleito para presidente, deputado Dalmo Ribeiro. A presidência irá submeter a candidatura de votação pelo processo nominal de acordo com o artigo 259, combinado com o inciso 6º, número 3 do artigo 9º, regimento interno. O candidato obtiver a maioria de votos simples. Deputados e deputadas, selecionar com o candidato opção branco, assim que defender e confirmar o seu voto para o cargo... para o mandato de vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Vamos colocar para vice-presidente a deputada Leninha. Dalmo Ribeiro vota sim. Em votação, deputado Carlos Pimenta. Voto sim. Em votação, deputado Leninha. Voto sim. Proclamo eleito para vice-presidente a deputada Leninha. Declaro impostado como vice-presidente a deputada Leninha, a quem passa a direção dos trabalhos. Eu declaro impostado como presidente o deputado Dalmo, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço a vossa excelência. Este presidente avoca a relatoria desta matéria. Quero agradecer a participação do deputado Carlos Pimenta, a deputada Leninha, e dizer que nós iremos fazer um trabalho, que eu conto muito com a participação de vossa excelência, que teve também uma participação importante também da UENG, na construção mesmo do nosso parecer, como deputado Leninha. Nós vamos preparar a nossa consultoria. Nós já estamos já praticamente estudando bem a matéria. E logo que nós estivermos aptos e em condições de emitir o parecer, nós iremos convocar a nossa reunião. Mas, antes, porém, é muito importante nós trabalharmos juntos, porque é de interesse para a pesquisa, para a educação, e para todos aqueles que vêm trabalhar. E vossa excelência já tem um trabalho já praticamente no mesmo teor, na mesma matéria, nesse segmento. Então, eu conto muito com a participação de vossa excelência também, como relator e membro dessa comissão, e a deputada Leninha também, para também participar. Eu queria só fazer um alerta. Eu entendo que vossa excelência está absolutamente preparada para poder presidir e relatar esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, tão importante para nós, principalmente partindo de um dos deputados que conhece profundamente o tema, que é estudioso, que trabalha muito com essa questão da agricultura, enfim, de temas como essas utilizações de recursos orçamentários, constitucionais, para aprimorar muito a educação e os recursos da agricultura, como o deputado Antônio Carlos Arantes. Eu só gostaria de alertar para o tempo que nós estamos passando, nós estamos vivendo. Já estamos aí no final do mês de novembro. E se vossa excelência puder antecipar esse relatório o mais rapidamente possível, acredito que nós possamos colocar essa emenda constitucional em votação ainda esse ano. Vai ter um esforço muito grande, eu conversava com o deputado Agostinho Patrus, no sentido de que a gente possa, até o final do ano, até meados de dezembro, limpar a pauta e votar propostas importantes iguais a esta. Não sei se a consultoria poderá agir a tempo, mas eu acredito que sim. É um projeto que tenha unanimidade da Casa, que tenha aprovação da maioria dos deputados. E se nós tivermos essa agilidade, eu sei que vossa excelência tem esse pensamento, talvez na próxima semana nós já podemos colocar essa proposta de emenda à Constituição em discussão e votá-la até meados do mês de dezembro. Muito obrigado, vossa excelência. Deputada Leninha, com a palavra. Presidente, eu também queria reforçar o alerta do deputado Carlos Pimenta, acho que essa matéria já tramitou há algum tempo aqui na Casa, e, de fato, a gente já tem acúmulo suficiente para tentar incorporar. Nós estamos falando de pesquisa e desenvolvimento da educação, estamos falando de pesquisa que envolve as universidades estaduais, o Eng, o Unimontes, e outras instituições de pesquisa, estamos falando da Ipamig, que são empresas também importantes, são instituições importantes para a gente caminhar no sentido de garantir que Minas Gerais siga essa rota da pesquisa e desenvolvimento, entendendo que são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura familiar, do agronegócio, enfim, das agriculturas que existem aqui. Então, o nosso sentido é, de fato, desejar boa sorte, que a consultoria possa nos ajudar, e vossa excelência, como um bom presidente, um bom relator, e tão experiente nessa casa, fará com que a gente faça uma tramitação rápida, para que a gente possa ainda encerrar esse ano com essa PEC já aprovada. Muito obrigada. Muito obrigada, vossas excelências. Em primeiro lugar, quero agradecer a confiança em meu nome. Em decorrência de ser presidente, pelo mais velho agora, de qualquer maneira, a votação hoje vai ratificar nosso nome, e também entendi a questão da vocação da relatoria. Tive o prazer de, também na Comissão de Constituição e Justiça, de relatar essa matéria pela constitucionalidade e legalidade. Eu tenho trabalhado muito, nós vamos fazer um estudo, vamos discutir também com o governo, acho que é muito importante. Eu quero registrar a presença aqui do Leonardo Calil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Ontem nós estivemos juntos na nossa região. Tudo que nós falamos ontem, nessa hora, nós estamos aqui renovando. Leve a professora Anilda aí ao nosso respeito, a todos os servidores da Ipamig, da Imaterra também. Dr. Brasil, eu não te vi, perdão. Dr. Brasil, muito obrigado também pela sua presença. Nós não iremos medir esforço para que isso aí torne-se realidade. Nossos consultores aí têm nos ajudado, temos conversado muito, ontem mesmo, eu ausente, recebi muitos servidores, pessoal da Ipamig, e hoje eu vou reunir também com outros servidores também, trazendo informações importantes. Não pode ter certeza, deputado Carlos Pimenta, que nós temos muito interesse mesmo de trazer mesmo aí uma emenda à Constituição que possa gerar frutos importantes para a ciência, para a pesquisa, garantindo com certeza aí o que nós pensamos para o desenvolvimento tecnológico. Então, eu quero agradecer muito e vamos aí, a partir de hoje, teremos um encontro no final da tarde, amanhã, e vamos ver se, no máximo, e dentro de poucos dias, a gente poderá também, antes de chamar a reunião, eu quero me reunir com vossas excelências para que a gente possa caminhar, independentemente de pedir vista, tal, e gostaria muito que o parecer pudesse já estar já dentro da sua plenitude de atendimento a todos os membros dessa comissão. Então, não iremos medir esforço para isso. Agradeço mais uma vez a presença de todos, assim sendo, cumprida a finalidade dessa reunião, convoco, deixo de convocar, por enquanto, até nós apresentarmos o nosso parecer. Boa tarde e obrigado a todos. Muito bem. Muito bem.